Recém saído da prisão, Carlos Adriano Bonfim, de 28 anos, conhecido como Maceió, foi preso novamente por tráfico de drogas em São João Batista. Segundo a polícia militar, no momento da abordagem, Maceió tentou fugir, porém foi detido. Na casa, foram localizados 3,5 gramas de maconha e 11,5 gramas de cocaína. Maceió confessou que realizava o comércio de drogas e foi detido em flagrante. Maceió